Oi pessoal, eu sou o Alessandro e antes de qualquer coisa lembrar, vídeo oferecido pela Comic Boom, se admitiria, parceiraça aqui do canal, link pra Comic Boom tá na descrição do vídeo, se quiser dar uma conferida, o trabalho dos caras é muito bom. Mas vamos ao assunto do vídeo. Nos últimos meses começaram a chegar aqui no Brasil quadrinhos que tem essas palavras aqui acima do título, Aurora da DC. O que é essa Aurora da DC? É uma fase da DC que vem após a mega saga Crise Sombria. E é um momento novo da DC, vamos chamar assim. Um novo momento para os personagens, no qual chegam novas equipes criativas, no qual nós temos novos runs, novos plots para os personagens. Ou seja, é daqueles momentos de entrada. É um bom momento para quem deseja voltar a DC ou começar a ADDC. São essas portas de entrada que os editores preparam de tempos em tempos. Eu lembro quando eu vi o anúncio dessa Aurora DC, ainda lá nos Estados Unidos, e eu fiquei bem interessado, sabe? Porque eu achei as equipes criativas bem boas. Vamos agora conferir como é que a coisa tá. Bom, o primeiro título dessa leva que eu li foi esse aqui, Lanterna Verde, que ganha aí uma mensal no Brasil. Esse primeiro número, Lanterna Verde 1, tem dois títulos, não, duas edições da mensal americana do personagem. Aqui tem Green Lantern 1 e 2. Agora o Lanterna Verde passa a ser escrito pelo Jeremy Adams, que é o mesmo autor que recentemente escreveu uma fase bem elogiada do Flash. E tem o germânico. Acho que é assim que se pronuncia o nome do cara, né? Esse cara, o germânico, tá nos desenhos. Deixa eu mostrar os desenhos pra vocês. Bom, eu tava curioso pra ver como o Jeremy Adams se sairia com o Lanterna. Como eu já disse, no Flash ele foi muito bem. O que nós temos aqui, né? O que nós temos de história? O Hal Jordan, ele está de volta à Terra e está fora da tropa dos Lanternas Verdes. Os guardiões do universo, que são os idealizadores, os grandes líderes da tropa dos Lanternas Verdes, eles desapareceram. E os planetas unidos, que são assim, o que é esse planetas unidos, essa instituição planetas unidos? É uma espécie de ONU do espaço. Eles, esses planetas unidos assumem a ONU, assumem a ONU, assumem a tropa dos Lanternas Verdes. Esse vídeo está sendo gravado bem cedinho, por isso se eu misturar as palavras, porque eu já estou com um pouco de sono. Mas vamos lá. Os planetas unidos, eles assumem a tropa dos Lanternas Verdes. E o setor 2814, que é o setor onde fica a Terra, é declarado como ameaça ao universo. E ele fica um pouco interditado, assim, para a tropa dos Lanternas Verdes. Boa, tem Lanternas Verdes da Terra que estão desaparecidas e outros são alocados em outros setores. Bom, o Hal Jordan discorda dessa linha de ação do que os planetas unidos estão fazendo. E ele faz o quê? Ele sai da tropa em protesto. É claro, minha gente, que ele vai voltar a ser Lanterna Verde. Isso vai acontecer logo na primeira história. Mas ele volta não oficialmente. Ele vai ter os poderes de Lanterna Verde, mas como alguém fora da tropa. O anel, inclusive, dele vai ser forjado por ele mesmo. Isso é algo que já aconteceu em outro momento, mas é uma explicação rápida para ele ter os poderes e não estar na tropa, sabe? É uma história simples, voltada para o Hal Jordan. Deixa eu mostrar os desenhos. E que tem um mistério maior de fundo, que é essa relação dos planetas unidos com o setor 2814. Aqui, nesses dois primeiros números da série, que estão compilados nesse número 1 brasileiro, eu achei que faltou um melhor elenco de quadruvantes. Até temos a Carol Ferris, o Kilowog aparece um pouco, mas me faltou um... Acho que faltou um elenco maior, ou pelo menos um uso maior dos quadruvantes. O sinestro, ao que parece, será um quadruvantes dessa série. O Adams aqui, parece que ele tem pouco para trabalhar. Inclusive, ele usou vários elementos que já foram usados e trabalhados em outras fases. Sabe a coisa do Hal Jordan meio persona não grata para a tropa, fora da tropa? Ele forjando o próprio anel? Isso já aconteceu. Ele tem pouco para trabalhar, algo que me parece um pouco diferente do que o começo dele no Flash. Mas eu tenho a impressão, e isso aqui não é que ele passar pano, mas é uma impressão real, que ele está inserindo as peças e apostando num jogo de longo prazo. Mas, ao menos nesse início, a coisa ainda não me disse muito. Mas o Jeremy Adams é um roteirista habilidoso, e eu acho que ele pode entregar algo bem legal. Os desenhos de sermônico estão bem bons, mas eu acho que isso aqui realmente tende a ter uma curva ascendente. Eu gosto muito do Lanterna Verde, é um dos personagens que eu acho mais bacanas. Nem digo o personagem, mas o próprio conceito da tropa, das coisas que eu acho mais bacanas no universo DC. Se explorar o espaço também. Enfim, mas tem tempo que me parece que a franquia está um pouco perdida. Primeiro ela viveu a partir de um legado do Jeff Jones. Teve a enorme e ótima fase do Jeff Jones na frente do título, da franquia. E que teve o Peter Thomas ajudando. Depois, nós tivemos outros autores, mas lidando com o legado do Jones. E depois disso, me parece que a franquia está um pouco perdida. Tomara que o Jeremy Adams encontre rumos. E que sejam caminhos interessantes, tal como foi o caminho que ele usou no Flash, com o Wally West. Em alguns aspectos, o Lanterna Verde é um personagem mais fácil de escrever do que o Flash, pelo menos eu acho. Em outros é mais difícil. O Flash tem um elenco de apoio que eu acho muito, muito bom. O Hal Jordan, fora da tropa, ele perde um pouco isso. Mas vamos ver como é que vai ser o desenrolar, tanto da aurora da DC, quanto do título do Lanterna Verde. Enfim, minha gente, está aí o meu olhar sobre essa nova fase do personagem. Você leu? Diz aí o que você achou. Vou pedir também que você curta, que você comente, que você compartilhe. Aquele de abaixo que você já sabe. Principalmente o link da Amazon que está na descrição do vídeo. Caso você for fazer alguma compra, você usando esse link, você ajuda demais o canal a se manter a melhorar. Vou parando o vídeo porque está tendo uma obra aqui no meu prédio. O barulho já começou. É isso, minha gente. Forte abraço e até o próximo vídeo.